Me diz, quem é que nunca teve um trabalho que odiava? Aquele trabalho que a gente já acordava chorando em ter que levantar de manhã, chegava lá, era um saco e não via a hora de ir embora. Eu acho que todo mundo já teve um trabalho assim na vida, né? E no mundo do cinema, não se engane, é igualzinho. Nem tudo são flores e mil maravilhas como a gente vê nos filmes. Muitas vezes, todos os bastidores por trás de uma obra podem não ter sido muito agradável para quem trabalhou nela. E alguns atores não escondem de ninguém o seu descontentamento e arrependimento de terem aceitado alguns papéis. E aí, você consegue imaginar algum grande ator que tenha detestado um grande papel que ele teve no cinema? Não? Eu vou contar alguns desses casos para vocês, mas antes, roda a vinheta. Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Sante e sejam bem-vindos a mais um programa do Além das Câmeras. Pois bem, se prepare porque você está prestes a descobrir que algum ator famoso que você gosta muito acabou se arrependendo e não gosta nada, nada de ter feito algum filme muito famoso que você também gosta. Em Hollywood, há vários casos onde os atores se arrependem dos seus papéis e isso é super normal e você vai ficar chocado em descobrir quem são eles. Bom, e como eu dizia, todo mundo em algum momento da vida já teve algum trabalho que detestava fazer, né? Podia ser pela função que fazia ou pelas pessoas que trabalhavam junto. Todo mundo deve ter passado por isso em algum momento e se não teve, vai passar algum dia. E mesmo com vontade de jogar tudo próprio e sair daquele lugar a gente sabe que nem sempre é bem assim, né? Tem contas para pagar, estabilidades, vários outros motivos que cada um tem os seus pessoais mas infelizmente não é simples assim de só chutar o balde e sair daquele lugar. Com os atores, a mesma coisa. A gente nunca vai saber por que eles continuavam naqueles projetos se eles não gostavam. Às vezes é por contrato, às vezes é por dinheiro também, a gente não sabe. O que a gente sabe e conseguiu descobrir é o motivo de por que eles não gostaram dessas obras e eu vou contar para vocês agora. A saga Crepúsculo é uma das franquias de maior sucesso recente em Hollywood e trouxe muito sucesso para a carreira de Robert Pattinson o Edward Cunningham do filme, o vampirão do filme lá, o protagonista. O ator criou uma legião de fãs por causa desse filme e também deve ter ganhado um caminhão de dinheiro por causa desse papel. E bom, só por isso ele já devia pular de alegria, né? Bolso cheio, milhões de fãs idolatrando ele seu nome em evidência no mundo todo enfim, vários motivos para comemorar. Mas não foi o caso de Robert Pattinson porque ele já afirmou em várias oportunidades que ele detestou interpretar o Edward Cunningham em Crepúsculo. O ator já revelou várias e várias vezes em entrevistas que ele odiava o seu papel que cada dia que passava ele odiava mais e mais o Edward e que também não fazia sentido algum as coisas abordadas no personagem. Inclusive, ele falava isso quando o Crepúsculo estava em evidência na época que estava sendo lançado então ele nunca escondeu de ninguém que ele não gostou do seu papel em Crepúsculo. Entre outras declarações do ator que também falava que o casal protagonista do filme Edward Bella não fazia sentido nenhum que ele também não entendia os roteiros e quando ele foi perguntado se ele gostaria da franquia e se não tivesse participado dela ele respondeu o simples assim eu odiaria se não tivesse visto. Parece que ele não gostou mesmo do papel. Por isso não nos mostramos a luz do dia. As pessoas iam saber que somos diferentes. Eu sou assim. E aí, você gostava do Ben Affleck como Batman? O ator é, para muitos fãs, o melhor Batman que a DC já teve e inclusive muitos ficaram bem tristes quando souberam que ele não ia mais interpretar o herói de Gotham. O ator já revelou várias vezes em várias entrevistas há muitos anos que o maior sonho da carreira dele era interpretar o Batman era interpretar o Bruce Wayne e ele conseguiu realizar esse sonho. Mas calma, ele não detestou seu papel em Batman. Na verdade, ele detestou outro papel de super-herói que ele teve na sua carreira. Muitos não vão se lembrar mas o Batman não foi o primeiro personagem de super-herói que o Ben Affleck teve na sua carreira. Ele interpretou Demolidor no filme de 2003. Esse filme é tão esquecível, tão esquecível que até o próprio ator Ben Affleck já revelou várias vezes que ele mesmo tenta esquecer que ele fez esse papel porque ele não gostou nada. Demolidor, o Homem Sem Medo foi um fracasso de bilheteria na época e não foi um fracasso só de bilheteria mas foi de público também. Os fãs detonaram o filme e o ator Ben Affleck também detonou bastante falando que ele não gostou do roteiro, do tom do filme, do traje e também o fato de não ter nenhuma conexão com o material original ou seja, os quadrinhos. O fracasso de Demolidor foi um trauma na carreira do Ben Affleck até porque depois disso ele ficou 13 anos sem se envolver em nada em nenhum tipo de projeto de filmes de super-herói. Foi só quando ele recebeu o convite para interpretar o Batman em 2016 que ele aceitou voltar. E aceitou voltar por dois motivos. Primeiro, porque era o grande sonho da carreira dele e segundo, que ele queria limpar a imagem negativa que ficou por ter interpretado Demolidor. E aí, você gostou do filme Demolidor ou você também detestou igualzinho o Ben Affleck? Escuta só, testemunha diz que Quezada foi executada pelo Vingador, vigilante demoníaco conhecido como Demolidor. Eu não sei por que que você lê essas porcarias. Eu ouço histórias desse cara há anos, tem que ser verdade. E nem os crocodilos no esgoto. Tem crocodilo no esgoto sim. Não me tira do sério com esse papo não. Eu tenho um amigo na companhia de esgoto que já viu. Já que estamos falando de super-herói, poucos atores têm o privilégio e o orgulho de poder dizer que já interpretaram mais de um personagem de super-herói nos cinemas. É o caso do Ben Affleck, que fez Batman e Demolidor, Chris Evans com Capitão América e Tocha Humana, Ryan Reynolds com Deadpool e Lanterna Verde, e também tem mais uma atriz que também pode se orgulhar disso, a atriz Halle Berry. Ela ganhou destaque mundial depois de ter interpretado a personagem Tempestade na franquia X-Men. Ela deu um salto na carreira dela com esse personagem, depois disso ela ganhou até Oscar e viveu o auge da carreira dela. Foi aí, depois desse sucesso todo, que ela recebeu o convite para interpretar a Mulher-Gato nos cinemas. E, segundo a própria atriz Halle Berry, aceitar esse projeto foi uma das piores decisões da vida dela. O filme foi um completo fracasso, tanto de público como de crítica. A personagem sempre foi muito famosa nos quadrinhos, mas no filme tentaram fazer algo novo, algo totalmente diferente e não deu muito certo, não. E, bom, como já imaginávamos, a atriz Halle Berry não ficou nada, nada contente com isso. Ela já revelou que durante as gravações do filme ela já percebia que o filme não ia dar muito certo, ela tentou dar sugestões de melhoria para o roteiro, mas não foi ouvida. Enfim, né, deu no que deu. Em algumas ocasiões ela chegou até a xingar o filme de nomes que, né, o horário não permite a gente dizer aqui. Porém, mesmo não tendo gostado desse papel, a atriz também já disse que ter aceitado o convite não foi assim tão ruim, não foi de todo mal. Ela disse que aprendeu muitas coisas com esse projeto e que também ganhou muito dinheiro que acabou mudando a vida dela. Então, acho que por essa última parte a gente também ficaria ferido, né? Você não entende, sério. Eu queria machucar ele. Quieto, quieto. Junto. Vem junto comigo. Junto comigo. Vamos. Me desculpe. O que foi isso? Alergia? Talvez. Um dos atores mais emblemáticos e queridos de Hollywood é o ator Bill Murray. Ele ficou muito famoso por Caças Fantasmas, Feitiço do Tempo, Space Jam e vários outros filmes. Ali por volta do início dos anos 2000, o ator já era muito requisitado e famoso em Hollywood e aí ele recebeu o convite para protagonizar o filme Garfield. O Garfield mesmo, o gatinho lá, que receberia o seu primeiro filme live action. E a história por trás desse convite é muito curiosa e de certa forma até engraçada. Na verdade é engraçada para nós porque eu acho que o Bill Murray não deve gostar muito não. O ator Bill Murray já revelou que ele é muito fã dos irmãos Coen. Esses irmãos são diretores e roteiristas responsáveis pelos filmes O Grande Lebowski, Onde Os Fracos Não Tem Vez e alguns outros. E quando ele pegou o roteiro de Garfield para ler, ele viu que ele na capa estava escrito por um Coen. E logo ele pensou, deve ser dos Coen que eu gosto, né? Ou seja, o ator pensou que o filme estava sendo escrito pelos irmãos Coen. E sabe o que ele fez? Basicamente, ele fechou o roteiro e não se deu o trabalho nem de ler. Porque na cabeça dele ele pensou, Ah, o filme está sendo escrito pelos irmãos Coen, então vai ser ótimo, não vou nem ler. Mas o que aconteceu é exatamente o que já passou pela sua cabeça. O filme foi escrito por um Coen, mas era um outro Coen, um outro roteirista que se chamava Coen e não tinha nada a ver com os irmãos Coen que o ator era fã. Isso mesmo, uma confusão total. E o resultado disso é que o ator Bill Murray acabou aceitando trabalhar num projeto que não era bem o que ele esperava e não estava sendo escrito por quem ele imaginava. O ator se arrepende amargamente dessa decisão e já revelou isso várias, várias vezes em várias ocasiões. Inclusive, em Zoomiland, é filme de 2009 onde o ator participa em uma cena ele é perguntado do que ele se arrepende da sua carreira e ele fala no meio do filme Garfield, talvez. Você arrepende de alguma coisa? Garfield, talvez. Essa aqui, eu tenho certeza que você vai ficar chocado e vai destruir um pouquinho da sua infância e adolescência ali. Você sabia que a atriz Kate Wimbled que interpretou a personagem Rose em Titanic não gostou nada do seu papel? A gente lá morrendo de amores para aquele casal lindo e no fundo a atriz não gostava. A atriz já revelou em entrevistas que hoje em dia ela não consegue assistir Titanic e que quando ela vê alguma coisa ela sente muita vergonha alheia de si mesma. Segundo ela, na época ela não era uma boa atriz e atuava muito mal. E outra coisa que incomodava bastante ela, que incomoda bastante ela hoje em dia é o sotaque dela que ela falava que naquela época o sotaque era muito evidente e muito forte. Segundo ela, naquela época ela não era uma boa atriz e atuava muito mal. E outra coisa que hoje em dia ela odeia analisar é o sotaque dela. Ela falou que uma das coisas que ela mais odeia ver hoje em dia é o sotaque dela na época do filme. Sabe a música famosíssima do filme My Heart Will Go On cantada lindamente pela Celine Dion? Pois é, a Kate Winslet não gosta da música também. Kate já chegou até a pedir desculpas para Celine Dion publicamente, mas ela afirmou que essa música dá vontade de vomitar e que a música persegue ela o tempo todo. Por essa eu tenho certeza que vocês não esperavam, eu também não esperava, mas não tem problema porque a gente gosta do filme por você, Kate. Não se preocupe. Está bem. Abre os olhos. Estou voando. Jack! Quando o filme é ruim ou vai mal, não é muito difícil de imaginar que quem trabalhou nele pode não ter gostado muito. Mas em alguns casos, como por exemplo Titanic, que o filme é um sucesso absurdo e tem gente que não gostou de trabalhar nele. Vai entender. Mas fazer o que, né? Os atores às vezes são gente como a gente e também pegam um rancinho de alguns trabalhos ou de algumas pessoas. Todo mundo passa por isso na vida. Por hoje é só, minha gente. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Esse foi mais um programa do Além das Câmeras e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau. Tchau.